Olá pessoal, aqui com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Eu sou o Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. E nessa série de três vídeos, acho que hoje termina essa série, As 48 Leis do Poder, onde nós vamos ver, através da 27ª lei deste livro, nós vamos ver que a Ilude foi fundamentada neste livro e nesta lei. Então eu vou continuar lendo para vocês este pedaço deste livro e eu quero que se você ainda não viu o primeiro, não viu o segundo, então vai até o primeiro vídeo da sequência aí, tá? Você vai ver, veja ali na capa, tem parte 1, parte 2 e essa é a parte 3, tá bom? Você vai ficar por dentro desta 27ª lei, a lei do Didi, tá bom? E já peço desde já que se você ainda não deu o seu like, já mete o dedão no like, nos ajude a compartilhar esse vídeo ou esses vídeos, tá bom? E nos ajude também com o seu like e também ative as suas notificações, tá bom, pessoal? Então, a gente viu na primeira parte que o cabeçalho é Jogue com as necessidades que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um secto de devotos, tá bom? Então, esse é o cabeçalho da primeira parte do livro, tá? Deixa eu ver onde é que eu parei aqui, tá? Tá, aqui, ó, vamos lá. Achei porque as letrinhas, vou mostrar de novo para vocês, gente. Olha só, é muito pequeno. Então, eu tenho que ir lendo muito devagar também, tá bom? Então, vamos lá. A melhor maneira é fazer teatro. Será que na Ilude faz teatro? Lembrando que este canal, neste canal, aqui neste canal, nós estamos contando A História da Ilude, né? Ou Histórias da Ilude. Se você tem uma história, você quer me contar o que você passou dentro da Ilude, Ilude, tá bom? Você pode estar me mandando através do rederoque 2013 arroba gmail ponto com. Só através do e-mail, tá bom? Só através do e-mail. A melhor maneira é fazer teatro. E outras coisas deste tipo. Cerque-se de luxo. Atordoe seus seguidores com o esplendor visual. Hum. O homem de Deus tem que ter tudo, não é verdade? O homem de Deus tem que andar vestido muito bem. O homem de Deus ele tem que ter a melhor roupa. O homem de Deus ele tem que mostrar que é de Deus. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Ah, gente. Ó. Atordoe os seus seguidores com o esplendor visual. Encha os olhos deles com espetáculos. Você não só impedirá que eles vejam que suas ideias são absurdas, que o seu sistema de crença é falho, como chamará mais atenção e atrairá mais seguidores. Apele para todos os sentidos. Use incenso para as narinas, músicas tranquilizadoras para os ouvidos, tabelas e gráficos coloridos para os olhos. Você pode até fazer cócegas na mente usando talvez engenhocas tecnológicas recentes para dar ao seu culto uma verniz um verniz pseudo-científico desde que não faça ninguém pensar realmente. Será que tem alguma coisa a ver com a ilude, gente, isso aqui? É uma pergunta. Perguntar não ofende, não é verdade? Perguntar ofende perguntar, gente? Use elementos exóticos, culturas distantes, costumes estranhos para criar efeitos teatrais e fazer os incidentes mais banais e corriqueiros parecerem indícios de algo extraordinário. Etapa 3. Copie as formas da religião organizada para estruturar o grupo. Seu secto está crescendo, seu grupo, né? Seu grupo está crescendo. É hora de organizá-lo. Descubra um jeito ao mesmo tempo alegre e agradável. As religiões organizadas há muito tempo exercem uma inquestionável autoridade sobre um grande número de pessoas e continuam assim na nossa era supostamente secular. E mesmo que a religião tenha perdido um pouco da sua influência, suas formas ainda ecoam poder. As associações altivas e sagradas da religião organizada podem ser infinitamente exploradas. Crie rituais para os seus seguidores. Organize-o hierarquicamente, nivelando-os em graus de santidade e dando-lhes nomes títulos como matizes religiosos. Peça-lhes sacrifícios que encherão o seu cofre e aumentarão o seu poder. Cuidado! Cuidado! Com a cegueira anta! Está vindo aí, ou aliás, já está aí, final do ano, seu décimo terceiro, seu décimo terceiro. Graças a Deus, o meu está no bolso. E o seu? O Didi já te pediu? E o seu décimo terceiro? Suas férias? Para onde é que você vai levar suas férias? Preste atenção nesse livro. Para enfatizar a natureza semi-religiosa do seu grupo, fale e haja como um profeta. Você não é um ditador. afinal de contas, você é um sacerdote, um guru, um sábio, um xamã, ou qualquer outro termo que dissimule o seu verdadeiro poder nas brumas da religião. Etapa 4. Disfarce a sua fonte de renda. Os grupos, o grupo cresceu e você o estruturou como uma igreja. Seus cofres estão começando a se encher com o dinheiro dos seus fiéis. Mas você não deve parecer muito ávido de dinheiro e do poder que ele traz. e neste momento que você precisa disfarçar a sua fonte de renda. Seus seguidores querem acreditar que acompanhando você tudo de bom lhe cairá no colo. Cercando-se de luxo, você se torna prova da estabilidade do seu sistema de crença. Não revele jamais que a sua riqueza vem do é do bolso deles. Pelo contrário, faça parecer que ela se origina da autenticidade dos seus métodos. Eles imitarão todos os seus movimentos acreditando que alcançarão o mesmo resultados e neste afã não perceberão que a sua riqueza é puro charlatanismo. Ai, meu Deus. Etapa cinco. Estabeleça uma dinâmica nós versus eles. O grupo agora é grande e está prosperando. Um imã atraindo uma quantidade cada vez maior de partículas. mas se você não prestar atenção vem a inércia e o tempo acrescido do tédio desmagnetiza o grupo. Para manter unidos os seus seguidores você agora deve fazer o que todas as religiões e sistemas de crenças fizeram criar uma dinâmica nós versus eles. primeiro certifique-se de que seus seguidores acreditam que participam de um clube exclusivo unidos por uma mistura de objetivos comuns a todos. Depois para reforçar esta união crie uma ideia de um inimigo traiçoeiro disposto a acabar com vocês. existe um exército de infiéis que farão tudo para deter você. Qualquer forasteiro que tentar revelar a natureza charlatã do seu sistema de crenças pode agora ser descrito como um membro dessa força traiçoeira. Será que está falando dos ex que estão falando da ilude aqui? Será que estão falando dos ex se você não tiver inimigos invente um achando um Judas para malhar seus seguidores ficarão mais unidos e coesos eles têm uma causa em quem acreditar a sua e infiéis para destruir lembre-se as pessoas são interessadas na verdade sobre a mudança elas não querem ouvir dizer que ela é resultado de muito esforço ou foi motivada por coisas banais como exaustão tédio ou depressão elas morrem de vontade de acreditar em algo romântico do outro mundo querem ouvir falar de anjos experiências extracorporais agrádias fale da origem mística de algumas mudanças mudança pessoal envolva envolva-a em cores etéreas e ao redor se formará um grupo cultuando-o adapte-se as necessidades das pessoas o messias deve espelhar os desejos dos seus seguidores e mire sempre bem alto quanto maior e mais ousada a sua ilusão melhor num grupo o desejo de união social mais antigo do que a própria civilização anseia a ser despertado esse desejo pode ser subordinado a uma causa unificadora mas por baixo existe uma sexualidade reprimida que o charlatão sabe muito bem como explorar e manipular é isso que Mesmer nos ensina nossa tendência a duvidar o distanciamento que os permite raciocinar acaba quando nos reunimos em grupo o calor e o efeito contagiante do grupo vence o ceticismo do indivíduo este é o poder que você conquista criando criando um culto além disso brincando com a sexualidade reprimida das pessoas você as leva a ver a exaltação dos seus sentimentos como sinal da sua força mística você adquire um poder imenso trabalhando com a insatisfação das pessoas do seu desejo de uma espécie de unidade promíscua e pagar lembre-se também de que os cultos mais eficazes misturam religião com ciência pegue a tendência ou modismo tecnológico mais recente misture-os a uma causa nobre uma fé mística uma nova forma de curar as interpretações que as pessoas vão dar ao seu culto híbrido crescerão vertiginosamente e elas lhes atribuirão poderes que você nunca imaginou dizer que tem o charlatão adquire o seu grande poder abrindo simplesmente uma possibilidade para os homens acreditarem naquilo em que já acreditam os crédulos não conseguem se manter distante eles se aglomeram em torno do milagreiro entra na sua aura astral entregam-se a ilusão solenemente como gado green de francisco que falou isso aqui mais uma frasezinha aqui ó os homens são tão simplórios e tão dominados por sua necessidade imediata que um mentiroso sempre encontrará muitos pontos para serem enganados agora terminando a lei número 27 o inverso uma das razões para a criação de um secto é que em geral é mais fácil enganar um grupo do que um indivíduo e você fica com muito mais poder isso entretanto é perigoso se num determinado momento o grupo perceber o que você está fazendo você não se verá diante de uma alma iludida mas de uma multidão irada que o estralhaçará tão avidamente quando os charlatões enfrentavam constantemente este risco e estavam sempre prontos para se mudar para outras cidades quando se tornaram evidentes os seus elixires não funcionavam e suas ideias eram uma impostura se demonstrassem se demonstrassem pagavam com a vida brincando com as multidões você brinca com fogo e deve ficar de olho sempre à espreita de lampejos de dúvidas nos inimigos de colo colocarão a multidão contra você quando se brinca com a emoção de uma multidão é preciso saber se adaptar afinando-se constantemente com os com os humores e desejos do grupo os opiniões mantenham-se informado e no controle e de malas prontas por isso talvez você prefira lidar com as pessoas individualmente isolando-as do seu ambiente normal você pode conseguir o mesmo efeito e quando as coloca num grupo elas ficam mais suscetíveis a sugestões e intimidações escolha o otário certo e se ele acabar percebendo o que você faz pode ser mais fácil fugir dele do que de uma multidão essa é a vigésima sétima lei das 48 leis do poder a criação da ilude tire as suas próprias conclusões preste atenção aqui na descrição está o link dos outros dois vídeos um forte abraço até o próximo vídeo estaremos sempre aqui em busca da verdade me desculpe porque o vídeo ficou longo mas eu já quis terminar nesse vídeo aqui ler essa lei Deus abençoe